A gente tá aqui no videogame Database, dentro da Retrocon, né? A gente encontrou com o Mikael, também conhecido como Mimí, segundo ele, né? Que tá aqui, né? Se divertindo, apresentando os retrogames aqui pra garotada. Fala pra gente como é que tá sendo a experiência aqui da feira, meu filho. Ah, eu acho bem legal, porque a gente sempre tem encontro, que encontra os amigos com troca informação, mostra o videogame. Todos conhecem grande parte dos videogames, assim, né? E experiências e tal. Mas quando você encontra com o público, que eles conheceram só, tipo, o Atari, um telejogo no máximo. Depois pulou pra um clone de Nintendo, depois foi só pra Playstation. Quando você vai apresentando uma história detalhada, de vários consoles de uma geração, e você vê que fez parte da infância, lembra do avô, ou lembra de uma coisa, e você vai dando informações. Por exemplo, eu falo, tem ali um console da Nintendo, que é o... aquele laranjinha, ele simplesmente foi feito pelo Miyamoto. Que depois foi aquele Amaro, Zelda, e aquele símbolo, o formato dele é arredondado, que virou símbolo da Nintendo depois, né? A Nintendo adotou por causa de design do Miyamoto, né? Você encontra essa história, a galera já fica maravilhosa, porque eles conhecem a Nintendo, atual só, né? Então eu acho bem legal isso. E essa bagagem histórica toda, até onde vem tudo isso? Ah, a gente gosta, né, de videogame, né? Então a gente gosta da história dele, né? Não é só o jogo, a gente gosta da história da indústria, né? É uma coisa muito rica, que a gente acaba estudando. Porque, na verdade, assim, a internet é muito fácil de propagar, né? Você pega, tá escrito num lugar, o cara vai copiando e colando, copiando e colando. Aí você pega uma entrevista aqui, uma informação ali, a internet tá com muita mais informação, os livros, revistas antigas, aí você vai, né, vai criando um universo que às vezes nem tá escrito e você acaba, né, passando pra frente essa parte, né? E como é que tá sendo a reação das pessoas a essas informações que você tá trazendo, né? E qual foi a reação mais surpreendente até mesmo? Ah, o legal é que a nossa fileira de consoles, da primeira até a terceira geração, para. Porque a galera nunca viu muita coisa desse tipo. Já as restantes não ficam tão lotadas, eles ficam abismados. E fica uma fila que, desde de manhã, a fila tá indo embora. E aí você vai contando a história. Então, quando você fala, por exemplo, pras pessoas que o primeiro console, ele tem um overlay na frente, porque ele é só um quadradinho de luz atrás. E outra, que nem possui muitas regras, né? Você brincava com a luz atrás. Fiz, eu sou esse jogador, você é aquele. Ou vão brincar de pega-pega, uma coisa assim. Eles ficaram, assim, inacreditáveis, né? Que não tem nem programação, não tem processador. É uma coisa, assim, de brincar com fichas. Aí eles ficaram maravilhados. Eu acho que isso é muito legal, aprender de onde veio e até onde foi, né? Onde tá indo até hoje, né? Macau, você acha que o videogame e a história do videogame são uma parte importante da cultura contemporânea? Tudo que faz parte da nossa infância, que fica marcado, né? Desde a bicicleta, aquela BMX, aqueles programas de TV, fazem parte de quem a gente é, né? E o videogame no Brasil, dos anos 80 principalmente, desde os anos 80 principalmente, já faziam parte da gente, né? Então, tudo que faz parte da nossa infância já vira algo importante, algo que a gente lembra. E aí, quando você começa a ver o que ela se tornou hoje em dia, a grande cidade que ela é hoje em dia, você vê a importância que é, desde o comecinho, desde o passado, você conhecer de onde veio, né? Tudo que ela tem de importante para a história, até a evolução da tecnologia em si. É tudo uma coisa do lado da outra, né? E eu acho muito legal isso. Só aproveitando, vai que alguém não sabe o que é videogame e database, dá um recado básico. O VGDB, né? É um site, é um museu virtual brasileiro. A gente põe todas as informações, nossos aparelhos principalmente, a gente não tem uma informação que a gente copiou na internet. A gente pega a informação da caixa, fotografa ela e coloca em português, que normalmente você tinha muito coisas em inglês. Hoje em dia, tem até bastante coisa em português, mas traduzida, mal traduzida. Nossa, olha a criação própria. Então, atualmente, a gente tem mais de 11 mil jogos cadastrados, 300 consoles, todos com explicações. Inclusive, na apresentação, a gente colocou um QR Code de cada console apresentado para você acessar o próprio site e ver lá no console mais informações sobre ele. Então, a gente está sempre infinitamente acrescentando mais informações para enriquecer essa história na internet. Vocês podem participar? As pessoas podem participar? Pode, pode participar sempre. Com fotos, com histórias, né? Às vezes, uma coisa... Aqui mesmo, um grupo trazendo, às vezes, algum console que o outro nem conhecia, né? Os amigos do mesmo grupo, você, olha, eu trouxe esse aqui. O outro, meu Deus, nunca vi. Então, sempre tem alguém que pode trazer alguma informação nova lá no site que você pode escrever, a sua história e tudo mais, que sempre agrega. Kael, bom final de Retrocon para você. Muito obrigado e bem-vindos. E aproveitem.